É, ah, caralho, meu caralho, ah, caralho, vem aqui, rapaz, ah, meu caralho São tudo mole, são tudo mole Esse é muito grande, esse aí, rapaz, tá louco? Oi, amor Não, não dá, esse não dá pra enganar, não E aí, cara, eu vou buscar o Marcel Vamos buscar o Marcel Vamos buscar o Marcel E aí